Bem-vindos ao Hora da Verdade. A nossa convidada desta semana é Ana Isabel Valente, que desde agosto é Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças. Licenciada em Direito, era anteriormente Vereadora do PSD na Câmara Municipal de Sintra. Entre 2013 e 2015 foi também Chefe de Gabinete do Secretário de Estado do Emprego. Eu sou a Ana Catarina André e comigo está a jornalista do Público, Ana Dias Cordeiro. Obrigada desde já por ter aceitado o convite para esta entrevista. Tomou posse como Presidente da Comissão Nacional em agosto. Nestes três meses e pouco, como é que tem sido o seu contacto com as Comissões de Proteção no terreno? Ora bem, nós temos feito, eu tenho feito, tenho ido apresentar às Comissões de Proteção, nomeadamente através de encontros regionais. Aproveitei os encontros regionais que são feitos regularmente pela Comissão Nacional, em que estão presentes todos os presidentes e secretários das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens daquela área geográfica. Tenho de referir que ainda falta a região centro, mas porque isto tem sido uns meses muito intensos em termos de trabalho e ainda não houve oportunidade de conjugar calendários para se poder fazer o encontro regional do centro. Mas até agora está também marcado, é também o que falta, o da Madeira, que será para o próximo mês, no meio de dezembro, também estarei na Madeira, no encontro regional. É assim que me tenho vindo a apresentar às Comissões de Proteção, muito embora o meu telefone e o meu e-mail está sempre disponível para eles, naturalmente. E seria importante também visitar as Comissões locais, uma a uma? Poderá ser, se eventualmente acharem que devo lá ir e estarei naturalmente sempre disposta a fazê-lo. Até para ver, porque umas têm umas condições de trabalho melhores, outras têm outras condições de trabalho piores. No entanto, os comissários que exercem as funções de Presidente e de Secretário também me têm dado essa nota do que é que precisam, do que deixam de precisar nos locais em cada uma das suas comissões, nestes encontros regionais. Portanto, para já, repare, as Comissões de Proteção são 313 pelo país. E, naturalmente, é um bocadinho complicado estar a ir a todas. Demora pelo menos um ano, pelo menos. Disse recentemente que o número de sinalizações tem vindo a aumentar. De que aumento é que estamos a falar exatamente? Ora bem, os aumentos das sinalizações têm estado entre 2% ou 3%. Depende também da situação de perigo que estamos a falar. Porque há várias tipologias de situações de perigo, que, aliás, estão previstas na lei, e, de facto, têm-se vindo a verificar algum aumento. No entanto, esse aumento pode ter vários motivos, várias razões. Não sabemos exatamente se corresponde a um aumento real ou se corresponde a uma maior consciencialização das pessoas em sinalizá-lo, em sinalizar as situações de perigo. Repare, por exemplo, aqui há uns anos, se uma pessoa visse, qualquer pessoa visse um pai ou uma mãe a agredir uma criança. Se calhar desvalorizava essa situação, porque também é uma questão cultural. Os meninos precisam de... Não é umas palmadas protetoras, não é dessas que estou a falar. Alguns toques protetores. Não, mas se viam alguém, um pai ou uma mãe, abater com alguma violência numa criança, desvalorizavam e não sinalizavam. Hoje em dia, sinalizam. Há mais essa consciencialização. De resto, também, a primeira linha com a responsabilidade em crianças e jovens, em matéria de crianças e jovens, como sendo as escolas, os hospitais, as forças de segurança, a própria comunidade, as pessoas que nos municípios trabalham, nomeadamente na ação social e que têm noutras funções, têm acesso e têm conhecimento de determinados casos, as pessoas sinalizam. E isso é positivo. Essa sinalização, às vezes o aumento, pode não corresponder a uma coisa má. Pode corresponder a uma consciencialização, uma maior consciencialização das pessoas relativamente aos direitos humanos. e, em particular, aos direitos das crianças, é uma coisa positiva. Não temos, no entanto, a forma realmente de saber e de provar se corresponde a uma maior consciencialização ou, de facto, a um agravamento ou um aumento real da situação de perigo. Isso não temos forma de provar. Qual é a questão? Só aqui, ainda, relativamente à ação social e às sinalizações, têm havido famílias sinalizadas às comissões não por colocarem os pais, colocarem em perigo os seus filhos, mas porque perderam a casa. Ah, sim. E são, enfim, normalmente são sinalizadas e as CPCJs, consoante o tratamento que dão, abrem um processo por negligência. Sim. Ora bem, isto não é bem uma negligência da família. Não. Como é que se resolve este problema? Bem, este problema também tem de ser resolvido num contexto mais alargado e também, juntamente com os... Os municípios são muito importantes em toda esta matéria por causa da proximidade que têm com os casos. Repare que aí não é só a criança que está em perigo, é toda a família, é todo o contexto familiar que estará em perigo porque não tem habitação. O problema da habitação é realmente um problema que nos têm também de convocar a todos e é um problema grave que temos no nosso país. Eu conheço várias situações de pessoas que realmente ficaram sem casa e que estão com os filhos a viver na rua. Aquilo que muitas vezes víamos naqueles filmes americanos, viver no carro com as crianças, neste momento parece que deixa de ser... que cá também não é ficção. Mas, de facto, isso é uma questão que também tem de ser resolvida não só para proteger a criança, no caso das CPCJs, as CPCJs o seu papel é a proteção da criança, mas tem de ser também conjugado com o município de forma a arranjar uma solução para aquelas famílias. Mas há o risco das crianças serem retiradas à família se estiverem a viver na rua. Sim, pode haver... E já houve casos assim? Pode haver... Eu não tenho conhecimento de todos os casos e também não queria falar de casos particulares. Até porque as CPCJs têm autonomia relativamente aos casos. A Comissão Nacional faz auditorias às CPCJs, mas não relativamente aos casos. É só o seu funcionamento. Se funcionam com todas as pessoas, com todos os membros que estão previstos na lei, se fazem... Essencialmente são auditorias ao funcionamento e à organização das CPCJs. Nunca aos casos. Nós não auditamos casos. O Ministério Público é que faz inspeção aos casos. Nós não... E por isso as CPCJs avaliam, fazem o diagnóstico e veem se realmente é uma situação limite que têm de tirar ou se têm de encontrar outras formas para resolver o problema todo da família. Eu também tenho de dizer que a maior parte dos casos são resolvidos em meio natural de vida. A maior parte dos casos de perigo pelas CPCJs são em meio natural de vida. Ou seja, são junto da família, seja ela uma família restrita ou uma família alargada. E só quando não é possível é que vamos para as questões de acolhimento familiar. Só ainda às sinalizações. Quais são as situações mais comuns de risco? Há pouco, quando falava deste aumento de 2 a 3%, referia que havia aqui uma diferença... Sim, as mais comuns é a negligência e absentismo escolar, negligência, maus-tratos e violência doméstica. São as mais comuns. Mas põe-se a possibilidade desse aumento na negligência também se dever a casos relativos à falta de habitação? Não tenho a certeza. Não estamos... Repare que a lei identifica e elenca várias tipologias de perigo. Dentro dessas, dentro das tipologias, pode acontecer uma miríade de situações. De facto, crianças viverem na rua não é admissível, não é? Não é admissível crianças viverem na rua. Se formos também mais longe, também não é admissível famílias viverem na rua. E isso tem de ser realmente ponderado. Se não é possível encontrar uma solução rápida, uma solução rápida, mesmo mesmo rápida, para essas questões, de facto, a criança terá de ser encontrada uma solução para a criança que não a deixe ficar na rua. Essas são as situações que mais a preocupam isto, tendo em conta o conhecimento que vai tendo também da realidade nacional? Olha, todas as situações de perigo numa criança me preocupam. É evidente que esta é uma situação que está agora mais evidente. Pode estar a ter aqui algum aumento, mas todas as situações me preocupam. Uma criança em risco ou em perigo é uma criança a mais. E isso, claro, que me preocupa. E deve-nos preocupar a todos, como comunidade e como Estado, porque o Estado é que tem de ter a função de proteger as crianças. A Comissão Nacional, que agora preside, foi encarregue pelo anterior governo também de fazer um estudo nacional sobre abusos sexuais na infância nos diferentes contextos. Sim. A sua antecessora disse que este estudo seria feito com base em dados do INE. Pergunto-lhe se lhe parece suficiente usar esses dados já existentes para fazer um retrato desta realidade. Eu julgo que não será suficiente. Pelo que eu sei e que tentei procurar, soube desse estudo, foi-me feito um alerta. O estudo ainda não existe. Eu julgo que não houve... Portanto, a única coisa que existe neste momento são os dados. Não houve mais nada. Nada aconteceu. Houve, de facto, julgo eu, uma intenção de fazer o estudo, mas isto é um estudo que não é... Vamos lá ver, não será feito com a prata da casa, naturalmente. Isto será um estudo científico apurado com base em dados do INE, mas acho que neste momento só existem os dados do INE. E por isso não existe, não teve evolução. Que eu tenha conhecimento e pelo que andei a procurar não houve, de facto, evolução. Parece-lhe que, para que se possa fazer um retrato mais completo desta realidade e para que se possa dar oportunidade às vítimas, visto que a intenção era abordar todos os contextos sociais, onde as crianças, enfim, estão, se não deveria ser dada essa oportunidade às vítimas de contarem a sua história de forma semelhante à que aconteceu, por exemplo, com a Comissão Independente que fez o estudo sobre os casos na Igreja. Os casos na Igreja. Olha, a metodologia desse estudo a ser feito terá também de ser escolhida por quem for encomendado, digamos assim, porque as metodologias são da responsabilidade dos autores. mas com certeza que todas as dimensões têm de ser apuradas e todas as dimensões têm de ser vertidas para se conseguir realmente identificar todas as causas, todos os motivos, as consequências e apontar as soluções. Portanto, terá de, não sei se a metodologia que foi seguida no caso dos abusos sexuais da Igreja, será mais conveniente, sinceramente não sei, portanto não me posso estar, dizer se será mais conveniente para este tipo de abordagem. Quem fizer o estudo será... E essa continuará a ser uma competência da Comissão Nacional, como o anterior Executivo definiu, ou terá de ser o Governo agora a definir quem é que vai fazer este estudo? A Comissão Nacional não sofreu alterações relativamente à sua lei orgânica, portanto a sua missão e às suas competências. Portanto, cálculo que será uma competência, continuará a ser uma competência da Comissão Nacional. Ainda sem prazo definido. Ainda sem prazo definido. Não foi... Como lhe digo, eu procurei saber o que é que estava a acontecer com este estudo e nada encontrei, portanto não houve ainda nada. Claro que estes estudos precisam de financiamento, e para o financiamento eu terei de tentar obter de outra forma. Claro que o Governo não está fora disto. A tutela não poderá estar fora disto. Portanto, ainda sem esses prazos. Sim, não tenho previsão sequer para a elaboração do estudo, porque realmente a única coisa que neste momento existe... Mas se reconhece a sua importância neste sentido em que para se atuar ao nível das políticas públicas nesta área, é preciso conhecer a realidade. Exatamente. Não, para se atuar nas políticas públicas nesta área ou noutra área, é absolutamente essencial a evidência científica. Portanto, claro que sim. Mas a sua antecessora, a doutora Rosário Farmal, se passou-lhe, digamos, na transição, na saída dela e na sua entrada, se houve uma passagem, digamos, de pasta em que foram discutidos os assuntos? Não houve. A doutora Rosário saiu e eu entrei. Portanto, os assuntos que estavam a ser tratados pela anterior Presidente da Comissão Nacional, como é que teve conhecimento deles? Não, procurando, não é? Agora eu tenho... A minha Vice-Presidente é a mesma, por isso há aqui uma continuidade. A doutora Maria João Fernandes. Portanto, há aqui uma continuidade. Temos um trabalho... O trabalho nesse aspecto continuou e as organizações são as organizações e valem também por elas próprias. Portanto, as pessoas continuam, os colaboradores, os trabalhadores da nossa organização da Comissão Nacional, são os mesmos, são esforçadíssimos e trabalham com condições, porque com condições quase, não direi precárias, mas trabalham com condições escassas, com recursos escassos, trabalhamos com recursos escassos, mas são de um empenho e de uma dedicação inestíveis. Por isso... Mas não teria sido natural essa passagem de informação de presidente para presidente. Não aconteceu, portanto, mas... Falando em recursos... Sim, ainda indo só um pouco atrás a esta questão de que referia sobre a necessidade de pedir financiamento para fazer este estudo, vai pedir ao governo este financiamento e-mail para que este estudo seja feito? Pronto, eu espero que eventualmente ele possa ser feito. Vou falar com a tutela no sentido de ver qual... Estabelecer aqui prioridades, naturalmente. Ainda sobre os recursos que falava há pouco, as comissões locais têm escassos recursos, não é? Mas muitos processos instaurados e, portanto, poucos técnicos para trabalhar quando são iniciados os processos, mas também para os acompanhar e, sobretudo, para os acompanhar, porque têm a estar sempre muito alerta relativamente aos processos que entram. E há situações que aparentam ser as mais urgentes. Depois, não havendo acompanhamento, pode haver uma recaída, pode haver uma situação, mas não há esse acompanhamento. Isto não quer dizer que se pode estar aqui a negligenciar o cuidado das crianças? Sabe que os recursos na administração pública agora são, aliás, vocês devem estar fartas de ouvir isso, são escassos, em todo o lado. E as CPCJs, não sei se têm consciência, mas as CPCJs têm autonomia relativamente à Comissão Nacional e trabalham sob um modelo de representação. As CPCJs têm uma comissão alargada que é representada por variadíssimas entidades e depois uma comissão mais restrita de cinco pessoas onde têm de estar obrigatoriamente uma pessoa oriunda da Segurança Social, um comissário oriundo da Segurança Social, outro do município, outro da Justiça, desculpe, da Saúde e outro da Educação. E depois mais um que poderá ser ocupado ou de uma IPS ou cidadão eleitor que vem da tal comissão alargada. Isto é a estrutura da CPCJ. E, de facto, as próprias entidades representadas, que estão representadas, têm dificuldades de recursos humanos para disponibilizar a tempo inteiro para as CPCJs. Isso é, é, de facto, um problema que temos e que estamos a tentar resolver, dando, valorizando mais os próprios recursos humanos que trabalham nas CPCJs. São pessoas que são, eu acho que tenho o privilégio de trabalhar com pessoas especiais, porque, embora não tenha, elas são autónomas relativamente em termos de poder de direção e de poder de autoridade, mas têm, mas pronto, mas estão, é o sistema e também faço parte do sistema e fazemos, a Comissão Nacional faz parte do sistema. É um privilégio trabalhar com pessoas que, com imensas dificuldades, cerca de, nas comissões alargadas e coisas, são 5 mil ao longo das 313 CPCJs, cerca disso. São pessoas que estão no terreno. E, realmente, deveriam ser quantos? não tenho, isto depende muito, depende do número de processos, depende do número, repare, onde há mais processos, também há mais técnicos afetos a esses processos. Há comissões que têm, felizmente, muito poucos processos e há outras que, infelizmente, têm muitos processos. Por exemplo, aqui na área metropolitana de Lisboa, as 4 de Lisboa, as 2 de Sintra, a da Amadora, têm mais de 1.000 processos. Claro que, nós, também, a Comissão Nacional, temos, damos técnicos, pagamos os técnicos para ajudar os 5 das comissões restritas que não conseguem, não conseguem dar conta do número de processos. mas é evidente que é preciso um esforço na valorização e na... dar-lhes mais empoderamento, chamemos-lhe assim. É necessário, porque são pessoas que trabalham em condições muito difíceis, condições mesmo muito difíceis, muito desgastantes emocionalmente, não têm horas para nada, porque pode haver uma situação sinalizada à meio da noite e à meio da noite alguém tem de estar na casa onde... Mas como é que concretamente se vai resolver esse problema e se vai haver ou não reforço das equipas? Nós estamos, neste momento, há um grupo de trabalho que está a estudar precisamente essas questões, que pode passar por alterações a nível da composição e do funcionamento das CPCJs na Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo. e por isso eu não queria estar a adiantar o que é que o grupo de trabalho está a fazer, mas a ideia é essa. A ideia é realmente reforçar quer as equipas e reforçar também e alterar se calhar muitas vezes a forma de funcionamento para poderem mais expeditamente chegar aos casos sempre com... O único objetivo é proteger as crianças. Não há outros objetivos. Mas esta questão da escassez de meios é o principal desafio do seu mandato ou há outras questões mais relevantes? Eu acho que vai ser um grande desafio. Eu não sei o que é que o resto do mandato me trará. Eu acho que nestas coisas os desafios vão surgindo e acabam... É tão dinâmico que se calhar este desafio agora daqui a uns tempos está feito resolvido e quando ficar resolvido com certeza que aparecerá outro. Mas esperam-se então novidades deste muito trabalho? Novidades do princípio do ano vão ter novidades sobre isto. Vai ser repensado o modelo é isso? Está a ser repensado. Não será nenhuma revolução mas haverá aqui a ideia é aprofundar e melhorar realmente este modelo. Ainda sobre as comissões locais portanto as CPCJs as 313 precisam enfim tem autonomia tem essa autonomia de que falou mas também devido à natureza das funções das situações desgastantes também que mencionou dão sinais de precisarem de uma liderança que lhes transmita segurança porque às vezes são situações muito complicadas como esta também que cria às vezes dilemas da habitação de uma família que não tem casa o que fazer a minha questão aqui era saber como é que vai ser ou como é que vai definir a sua intervenção junto das CPCJs e como é que essa intervenção se vai caracterizar ao longo dos 5 anos do seu malato. pronto como aliás disse também elas têm autonomia não é? e o presidente da CPCJ que é eleito entre os seus partes é que lidera a CPCJ eu não lidero as CPCJs no entanto a Comissão Nacional o que faz é transmitir orientações dar formação também também ter aqui alguma intervenção em modelos agora o que eu pretendo eu tenho-me colocado sempre à disposição para dos presidentes dar-lhes dar-lhes mais condições e trabalhar muito com as equipas locais as equipas regionais que essa sim da CPCJs que temos na Comissão Nacional as equipas regionais que trabalham mais profundamente com as CPCJs mas relativamente aos processos eles têm os comissários reúnem são eles que votam e são eles que decidem as medidas a aplicar nós não temos interferência relativamente relativamente a essa questão naturalmente que as pessoas já trabalham em condições muito desgastantes e sobretudo emocionalmente muito desgastantes se tiverem algum reconhecimento eu pretendo dar esse reconhecimento aliás eu aproveito aproveito para dizer que que eles trabalham incessantemente para que não haja para proteger as crianças e que como em tudo há uns melhores outros piores mas no conjunto as CPCJs trabalham trabalham realmente muito e trabalham muito na proteção das crianças e tenho às vezes pena que só sejam chamadas ou só sejam evidenciadas quando alguma coisa não corre tão bem ou parece não correr tão bem porque todas as situações e todos eles também todas as situações de sucesso nunca são notícia eu compreendo isso mas para quem está a dar tudo todos os dias até muitas vezes altas horas da noite só quando há uma situação que corre menos bem é que é que a notícia acaba também ser um bocadinho desmotivante mas o que eu tenho a intenção de fazer é trabalhar o mais possível para o seu reconhecimento e para que tenham melhores condições para conseguir cumprir as suas funções que já posso dizer que cumprem muitas vezes até sem grandes condições para isso ainda antes de ir aqui a próxima questão só para fechar este tema aproveitava para lhe perguntar falou tradicionalmente de situações de violência doméstica de negligência mas têm aparecido novas situações digamos assim novas tendências naquilo que são as situações de perigo e de risco das crianças está a aparecer aquelas online as questões o mundo virtual está a ser de facto realmente perigoso há situações de pronto aquelas situações que nós realmente que temos conhecimento aqueles jogos online que estão que levam quase muitas vezes ao suicídio ou automutilação há de facto as situações do próprio bullying que está da chamada violência interpares que também tem uma que está a ser muito motivada pela pelo mundo virtual pela internet eu julgo que para os miúdos é muito fácil até chegarem à dark web sem grandes problemas e isso é uma preocupação e aliás não está a ser uma preocupação só nossa a polícia judiciária tem tem um um departamento altamente especializado nessa matéria que o sistema das adições dos comportamentos aditivos o SIDAC está também já só tem uma uma parte só só para as adições as adições online aliás drogas virtuais é também são é também agora uma realidade coisas que enfim não que a realidade está-nos a superar imenso está-nos a cavalgar e a superar-nos imenso e e por isso e isso é uma é uma é também uma questão de preocupação em que estamos articuladamente a tempo e e e a ver realmente o que é que o que é que acontece mas é é é quase como é que eu vou dizer isto acaba até acaba por ser um bocadinho frustrante porque a realidade cavalga mais depressa que nós isso exigiria novas políticas novas formas de olhar para essa questão com certeza que tem de ser olhadas as questões e estão a ser olhadas as questões de maneira a haver a haver portanto muitas delas colocam-se no campo do crime não é e aí a polícia judiciária tem intervido com com tem intervido muito com muito focada e e tem intervido muito bem nessas situações mas acaba uma e surge outra é infelizmente também é muito dinâmico um dinamismo cruel mas mas que existe falando um pouco do seu percurso como é que conjuga a sua área de especialização de direito mas sobretudo gestão tributária fiscalidade também com este tema das crianças em risco isto já vem de longe como disse logo no início eu sou ainda sou vereadora sem pelouros mas durante sou vereadora de sem pelouros na Câmara Municipal de Sintra e durante anos e anos 20 anos tenho sido autarca de Assembleia de Freguesia de Assembleia Municipal agora de Vereação sempre acompanho as áreas sociais isto a minha tenho aqui dois compartimentos tenho realmente a área da gestão tributária porque entrei para a autoridade tributária quando logo praticamente depois de acabar o curso ainda trabalhei na juventude eu já tenho uma carreira longa estive na segurança social e no emprego quando fui chefe de gabinete do secretário de Estado do emprego e sempre acompanhei a ação social e olha nomeadamente as CPCJs por acaso sempre acompanhei toda a minha atividade de autarca e por isso não é nada não é novo para mim e de facto eu aqui também eu sou no fundo eu sou uma diretora geral sou uma gestora de uma organização tenho uma equipa que sabe imenso e que sempre se dedicou muito a esta área da proteção e por isso é parte Mas tem o perfil certo para este cargo? Eu acho que sim foi um desafio que me foi lançado mas eu acho que tenho tenho o perfil de gerir pessoas já tive também outros cargos de dirigentes e isto é realmente a gestão da organização e a gestão de pessoas é também importante porque é parte do meu trabalho A sua escolha foi uma a sua nomeação foi uma escolha direta da senhora ministra A senhora ministra doutora Maria do Rosário Palma Ramalho já conheceu o seu trabalho? Já e conhecia-me pessoalmente também São também colegas de partido não é? Eu julgo que a senhora ministra não é militante do PSD eu sou não vale a pena estar a esconder mas não não é preciso procurarem um bocadinho eu senhora ministra fomos colegas de faculdade portanto já nos conhecemos há muitos anos Podemos olhar também para esta nomeação como uma nomeação política? Eu julgo que não estas nuições as nuições políticas são a outro nível acho eu Mas quer dizer o facto de ter havido aqui uma mudança e não ter havido uma continuidade por exemplo da vice-presidência da Comissão Nacional A vice-presidente continua Eu sei eu sei mas se calhar seria uma continuidade natural não é? Mas foi uma foi chamada a doutora Ana Isabel Valente foi chamada foi chamada para assumir um cargo que era da doutora Rosário Farmaz mas nada impediria que a senhora vice-presidenta a doutora Maria João Fernandes assumisse esse cargo por isso é que nos leva a perguntar se foi uma nomeação Eu compreendo o seu dilema mas de facto isto é uma foi uma escolha que não foi minha não é? Foi uma escolha que foi da senhora ministra não eu não não vou discutir as escolhas da senhora ministra Seja como for falou portanto ainda é vereadora sem pelouros mas isto como é que se vai processar as funções? Não, não, não sim eu pedi um parecer eu pedi um parecer para ver se era incompatível a minha continuação como vereadora sem pelouros com as funções que desempenho e foi e foi considerado que não era incompatível portanto se fosse incompatível naturalmente que deixaria que renunciaria ao lugar de vereadora mas atendendo a que as funções são compatíveis até porque eu não tenho funções executivas na Câmara no fundo as minhas funções são quase de fiscalização porque embora esteja no órgão executivo a única coisa que faço é aprovar ou não aprovar as propostas que são levadas pelos vereadores que têm que têm pelouros por isso não uma vez que não se verificou a incompatibilidade continua mas isso implica tempo na Câmara sim é de 15 em 15 dias uma reunião é uma reunião de 15 em 15 dias isso é compatível é absolutamente compatível do ponto de vista da exigência da Comissão Nacional sim é é porque eu não tenho horário não é portanto se vou à Câmara depois há de ser mais tarde que faço portanto não há ainda também relativamente à composição não é da Comissão Nacional da nova Comissão Nacional que preside há um órgão interno que é muito importante não é porque tem competência para dar respostas integradas para pôr enfim a funcionar a máquina que é a Comissão Largada não é a Comissão Nacional o Conselho Nacional o Conselho Nacional chama-se Conselho Nacional e é composta por representantes dos Ministérios imensos dos Ministérios e não está não consta na página da Comissão nomes de representantes desses Ministérios na Comissão no Goceário eu vou lhe explicar porque ainda onde estou ainda não tenho as respostas de todos foi das primeiras coisas que fiz quando cheguei foi perguntar àquelas entidades porque repare que são eu tinha como representantes no Conselho Nacional de juntos de gabinetes de secretários de Estado que já nem existem para além dos gabinetes que enfim tem aí outra composição havia algumas secretarias de Estado que já nem sequer na nova orgânica do Governo já são outras portanto foi das primeiras coisas que fiz acho que logo no início também deixei passar um bocadinho por causa das férias mas de perguntar a essas pessoas esses gabinetes se queriam manter aqueles nomes naturalmente que não e agora quem seriam os nomes os nomes seguintes e e olha ainda estou a receber as respostas portanto enfim com a mudança mas são representantes dos Ministérios que têm cargos técnicos não é? portanto não são alguns têm cargos que poderiam ter ficado porque na passagem do doutor Armando Leandro para a doutora Rosário Farmal mantiveram-se mas alguns mantiveram-se também mas eu não podia era deixar de perguntar às suas tutelas se os queriam manter ou não a questão é essa alguns mantiveram-se muitos e das outras entidades da Procuradoria Geral da República da Procuradoria de Justiça do próprio Conselho Nacional de Juventude várias entidades que os mantiveram e sem problemas a Associação Nacional de Municípios também mantiveram a educação por acaso também manteve porque é de uma direção geral agora havia realmente outras pessoas que não que eram adjuntos dos gabinetes deixaram de exercer essas funções muitos deles e por isso eu também não podia deixar de perguntar às suas tutelas se os mantinham ou não continuamos relativamente aos cooptados também continuamos a pedir a colaboração naquilo para que eles estão para que eles estão vocacionados e para aquelas colaborações que lhe pedíamos continuamos a pedir só não estou a pedir àqueles que ainda não estão designados pronto então há uma equipa e parte dessa equipa permanece permanece e a outra parte não e por isso é que ainda não puseram e ainda não pusemos e ainda não reunimos precisamente porque ainda faltam muitos não está em funcionamento portanto ainda está nesse aspecto está nesse aspecto no ponto de vista mais informal está está porque vamos pedindo as coisas mas faltam realmente alguns já disse que continuará como vereadora na Câmara de Sintra até 2025 próximo ano por onde se vai acumular a presidência da Comissão Nacional com outras funções partidárias funções partidárias dentro do partido sim sou membro do Conselho de Jurisdição Nacional fui eleita no último congresso mas disso também não me tira não me tira muito tempo eu 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 levo muito a sério os meus direitos de cidadania e por isso não tudo aquilo que não é incompatível e de facto isto não é incompatível não me pode tolher a minha cidadania muito obrigada obrigada nada